Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje eu volto a falar sobre José Luiz da Atena e sua complicada relação atual com a TV Bandeirantes. Falo também sobre a perspectiva da direita para as eleições 2026, num cenário em que possivelmente Jair Bolsonaro não seja candidato. Fique ligado, eu peço também que você deixe o seu gostei no nosso vídeo e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A Bande enfrenta um dilema em relação ao futuro de José Luiz da Atena na emissora. O apresentador que antes foi destaque de audiência, especialmente no programa policial Brasil Urgente, agora parece enfrentar um declínio de popularidade, com números de audiência que não mais sustentaria o seu histórico de liderança. Em outras ocasiões, a Atena foi essencial para a Bande, chegando a conquistar o público com sua postura incisiva, suas críticas diretas. Contudo, os tempos mudaram e a emissora encontra agora dificuldades para recuperar os bons índices com ele na tela, refletindo uma considerável perda de confiança do telespectador. Alguns estudiosos da audiência televisiva, como McQuayle, apontam que os índices de audiência são altamente voláteis e dependem diretamente da percepção pública sobre o carisma e a credibilidade dos apresentadores. A recente candidatura à Prefeitura de São Paulo trouxe desgaste à imagem de Datena, tanto pela votação inexpressiva quanto pela postura agressiva durante a campanha. Além disso, sua transição por diferentes partidos como PT, PSB, PDT e atualmente no PSDB comprometeu sua imagem de imparcialidade, prejudicando ainda mais sua aceitação junto ao público. Segundo informações da imprensa paulistana, o apresentador teria renovado o contrato por mais dois anos com o canal e terá outros projetos a cumprir. A ideia é que migre para um novo programa a partir do ano que vem, possivelmente de entretenimento. Vale lembrar que Joel Datena, filho do apresentador, comanda o Brasil Urgente desde sua saída para concorrer nas eleições deste ano em São Paulo. Ele ficou em quinto lugar na disputa, com menos de 2% dos votos. Ainda, de acordo com a mídia especializada, deixar o Brasil Urgente era um desejo do próprio Datena. O apresentador vinha se queixando de cansaço e de ameaças que recebia de supostos bandidos. Curioso que somente agora ele tenha anunciado esse tipo de ameaça. Muito bem, a Band, segundo fontes, avalia manter Datena na emissora, mas sem colocá-lo de volta ao programa que o popularizou. O receio é que sua presença não traga os mesmos resultados de antes, afetando ainda mais a audiência do programa policial que foi seu carro-chefe. Com isso, ele deve permanecer na geladeira, até que se encontre uma solução definitiva que pode culminar com sua eventual saída da Band. Esse cenário destaca o desafio das emissoras de televisão em preservar sua relevância e manter a audiência alta, principalmente em tempos onde a credibilidade e a simpatia são essenciais para o sucesso de qualquer programa. De todo modo, Datena e a Band são, sem dúvida, uma vergonha para a comunicação brasileira. Vamos a mais uma história. O Partido Liberal enfrentou um impasse na busca de um novo nome para liderar a direita no Brasil, uma vez que a anistia para Jair Bolsonaro parece estar cada vez mais distante. A maioria do Congresso se identifica como centro-direita, mas não tem força para aprovar projetos que incluem a anistia dos implicados injustamente nos eventos de 8 de janeiro e ao próprio ex-presidente Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal, vê Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, como um candidato promissor para 2026. No entanto, o líder do partido já sinalizou que espera de Tarcísio que ele estabeleça um prazo para decidir se vai disputar a reeleição como governador de São Paulo ou se pode ser o candidato à presidência do grupo. Bolsonaro, por sua vez, continua afirmando que ele próprio deveria ser o candidato da direita, mesmo estando inelegível no momento, injustamente. Caso a situação não mude, ele cogita indicar sua esposa Michele Bolsonaro, ou até mesmo o próprio Tarcísio de Freitas, para representá-lo nas eleições. Bolsonaro, no entanto, reafirma que, se não tiver condições de concorrência, poderá até abandonar a política. Por outro lado, Pablo Marçal, que também busca espaço na direita, é rechaçado como uma opção. O cenário reflete a dificuldade do PL e da direita em encontrar um consenso em torno de um nome que una as alas conservadoras e de direita patriótica no Brasil, sobretudo com a ausência de Bolsonaro na disputa direta à presidência, caso isso venha, lamentavelmente, a ocorrer. É o que se está configurando, de acordo com os observadores da cena política e os próprios líderes dos partidos da direita Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL